Vamos seguindo com a informação, porque ontem nós trouxemos aqui a informação sobre aquele avião que foi interceptado pela FAB. E hoje, o Henrique tem mais detalhes. O desfecho dessa situação, parece que o piloto, ele ainda não foi identificado, teria tentado destruir a aeronave. Vamos conferir que o Henrique tá aqui ao vivo com a gente? Henrique, conta pra gente, é isso mesmo? O piloto tentou destruir a aeronave, então a aeronave não foi abatida no ar, é isso? É exatamente, Rodrigo. Os policiais federais lá de Jales, eles desconfiam que o piloto, no intuito de ocultar as provas, ele mesmo atirou contra a asa e o motor da aeronave para incendiar. E o que afirmou o delegado Alexandre Manoel Gonçalves, que é chefe da Polícia Federal lá de Jales. Nesse avião aí, os policiais conseguiram apreender uma grande quantidade de cocaína, cerca de 663 quilos de cocaína, na manhã, na tarde do último domingo. Na manhã de ontem, segunda-feira, o piloto do avião não tinha sido localizado, nem ele, nem um comparsa. Um laudo preliminar disse que deu positivo a cocaína que foi encontrada no avião. E olha, Rodrigo, avaliado em, o entorpecente avaliado em 30 milhões de reais, meu amigo. A Polícia Federal segue com as investigações na tentativa agora de identificar a dupla que estava no avião e de quem seria a aeronave. O transporte da aeronave apreendida com a droga foi até o aeroporto de Jales. Foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar no domingo à tarde ainda. Portanto, está aí, ó. Piloto de avião com prejuízo de 30 milhões tenta pôr fogo no próprio avião. É que circulou aí a informação de que esse avião teria sido atingido por tiros no ar. Só que os policiais federais encontraram cápsulas de 9 milímetros ali perto da aeronave. E ali os projéteis que fizeram aquelas marcas provavelmente devem ser de 9 milímetros, é o que o laudo vai dizer aí que está sendo feito ali pela ANAC, né? Então, está aí esclarecida a situação, o avião realmente recebeu tiros de advertência, não foi atingido, pousou e aí foi então ali apreendido com drogas e agora os federais descobriram que quem tentou incendiar o avião foi o próprio piloto para se livrar do bagulho e também de todos os problemas. Eu volto com você aí nos estúdios. Então, vamos lá.